Memória RAM é a memória correta, a memória de verdade. Eu escrevi correta aqui porque a gente fala, ah, o meu celular tem quanto de memória? Aí, normalmente você fala o quê? Ah, ele tem 64 GB de memória. Não é de memória, é de armazenamento. Lembra que o armazenamento é a capacidade de colocar coisas, de guardar coisas no celular? Então, esse 64 GB aqui é de armazenamento, que você normalmente fala. Por que eu estou falando isso? Porque os tamanhos de memória mais comum são 2 GB, 3 GB e 4 GB. Está vendo que é bem inferior a tudo que eu mostrei até agora? Eu falei que 16 GB de armazenamento é algo minúsculo. E agora eu estou te falando que a memória aqui, que é essa memória correta, que é a memória aqui de verdade, 4 GB é um dos mais comuns, 3, 2, 4 GB. Aí você pensa, nossa, isso aqui é muito pequeno, você vai olhar no anúncio de celular, 4 GB, Deus me livre. Não faz sentido. Só que a memória, quando você vê no anúncio de celular, quando alguém te fala uma especificação de celular e fala da memória, essa memória é a memória RAM. A memória RAM, ela tem em média 2, 3 ou 4 GB. E a melhor maneira de eu te explicar memória, não foi nem eu que falei dessa maneira, que pensei dessa maneira. Foi num vídeo que eu estava assistindo uma vez e o cara explicou a melhor maneira, ele explicou essa memória de uma maneira muito simples e eu entendi perfeitamente. Então, olha só, o que ele falou? Vamos supor, olha, eu tenho aqui, sei lá, esse remédio aqui, estou tomando umas vitaminas, para parar de ficar tossindo. Deixa eu trocar aqui. Essa vitamina está aqui, olha. Deixa eu até afastar aqui, para ficar melhor de entender. Essa vitamina está aqui. O processador faz o que? Vem aqui, se eu quiser pegar essa vitamina, ele vem aqui, pega essa vitamina e traz para mim. O que a memória RAM, a memória de verdade faz? Ela faz com que isso daqui aconteça de uma maneira mais rápida. Então, quanto mais memória tiver no seu celular, mais rápido isso aqui vai acontecer. Fazendo uma analogia, que é a analogia que eu vi o cara fazendo, o que ele fez? Imagina só, você tem que fazer isso daqui, olha, trazer para cá. A memória RAM faz isso aqui, olha, ela aproxima isso daqui de você. Então, olha só, o que estava distante, agora ficou mais próximo. Então, eu consigo pegar de uma maneira muito mais rápida. E aí, o pegar de uma maneira mais rápida é o quê? É você abrir um aplicativo mais rápido no seu celular, você fazer alguma função de maneira mais rápida no seu celular. Essa memória RAM, ela serve para isso. Só para entender algumas coisinhas do seu celular e fazer com que ele funcione de maneira mais rápida, em alguns casos. E aí, quais são esses casos? Quando você abre um aplicativo, por exemplo, você foi lá e abriu o seu WhatsApp. Quando você quiser abrir ele pela segunda vez, ele vai abrir mais rápido. Por quê? Porque ele deixou um pouco de memória nessa memória RAM. Ele deixou um pouquinho de informação dentro dessa memória RAM. Então, quando o aplicativo já está aberto no segundo plano, ele já está aberto no seu celular. Por exemplo, você acordou, abriu o seu WhatsApp. E aí, de tarde, você foi lá e tocou o dedo no WhatsApp de novo, ele vai abrir rapidinho. Porque você já tinha aberto ele de manhã. E aí, talvez você esteja pensando agora. Ah, Vinícius, beleza. Então, é só eu abrir vários aplicativos do meu celular que todos eles vão funcionar de uma maneira mais rápida? Sim e não. Por quê? Porque se você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo e a sua memória interna, a sua memória RAM for pequena, o seu celular não vai conseguir, por exemplo, olha, imagina só, eu vou pegar várias coisas na minha mão agora. Lembra que antes eu estava só com um potinho aqui pertinho de mim? Agora, eu vou trazer várias coisas para perto de mim. Então, eu vou pegar várias coisas na mão aqui para trazer pertinho de mim. E aí, quando eu tento trazer várias coisas para perto de mim, quando eu abro vários aplicativos ao mesmo tempo, o meu celular vai começar a ficar lento. Por quê? Porque a memória vai chegar um momento que ela não vai suportar aquele monte de coisa ali, pertinho de mim. Aquele monte de aplicativo aberto. No meu caso aqui, ia acabar caindo da minha mão. No caso do celular, o que ele vai fazer? Ele vai começar a travar. Ele vai deixar o seu celular lento. E aí, você pode pensar, hum, preciso trocar meu celular. Só que, às vezes, não. Às vezes, você só precisa fazer o que eu vou te mostrar agora. Você só precisa fechar alguns aplicativos que estão abertos em segundo plano. E o que é o segundo plano? É quando você foi lá, abriu o seu aplicativo e deixou ele lá aberto. Depois, foi para o Facebook, foi para o YouTube, mas não fechou o aplicativo da maneira correta. E aí, ele continuou funcionando. É como se o seu celular estivesse com a inteligência dividida. A inteligência, vamos supor, é como se ele estivesse com essa memória sendo utilizada um pouquinho em cada lugar. E um pouquinho em cada lugar, dependendo do tamanho dessa memória aqui do seu celular, acaba ficando sobrecarregado. E o celular fica lento. E aí, vamos supor que o seu celular esteja de 2 GB e ele esteja quase usando a memória toda. Você vai precisar trocar de celular? Não. Você vai fechar os aplicativos, do jeito que eu vou mostrar aqui. E aí, o que vai acontecer? Essa memória vai ser limpa. Ela é zerada. Se você desliga o celular e liga novamente, essa memória também é zerada. E aí, você volta a utilizar na sua plenitude, vamos dizer assim, na sua maior capacidade. Jóia?